Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmicas e Cia. Meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas e Cia. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma viagenzinha um pouco longe. Exatamente, nós vamos aqui de Santa Catarina falar de uma região lá do nosso querido Nordeste do Brasil. Estou falando do nosso Estado do Ceará. Grande abraço aí aos nossos amigos, nossos irmãos cearense. Mas a denúncia do vídeo de hoje vem lá do Ceará. E é claro que nós tivemos aí um período de tempo sem gravar vídeos por questões particulares. Nós estamos retornando aí com toda a corda, com toda a força e de novo com mais denúncias do sistema religioso. Depois da vinheta eu estarei conversando com vocês e falando de uma igreja da Leleia que está abandonada. Sabe aonde? Lá em Bitupitá, no município de Barroquinhas, no Estadão do Ceará. Volto já! Muito bem, estamos de volta depois dessa vinheta aí que fazia tempinho que a gente não escutava. Há já visto aí que ficamos um período aí sem gravar. Mas estamos retornando aí, como eu já disse inicialmente, com toda a corda denunciando aí as atrocidades do sistema religioso. E as pessoas perguntam e dizem, olha, Juscebar, por que você fala muito da Leleia? É que na verdade é o sistema que nós temos mais conhecimentos, mais familiaridade. Mas outros sistemas também nós denunciamos sim desde que cheguem até nós todas as denúncias. E nós venhamos a checar, a ver a cidade. E é claro que nós trazemos aqui para o canal para formalizar essa denúncia. Pois bem, existe lá na cidade, na região de Bitupitá, no município de Barroquinhas, aliás, Barroquinha, Barroquinha. Um complexo ali, me parece que de quatro igrejas que compõem um setor. Todas essas igrejas, elas pertencem à Fortaleza. A sede fica em Fortaleza, lá no Estadão do Ceará. E um membro da igreja dessa congregação entrou em contato comigo e pediu para que nós, então, os ajudassem. Porque a situação lá está meio complicada, né? Bem complicada mesmo. Claro, na Prudência, procurei alguns contatos dessa região ali de Fortaleza, até próximo ali a Barroquinhas. Que também me passou algumas informações muito importantes que veio a, digamos assim, fortalecer a denúncia inicial. E o que nós levantamos? Levantamos que temos o nome do pastor dessa igreja, mas claro que não vamos mencionar nomes aqui. A igreja, na verdade, está em situação de abandono. Abandono. Os dízimos arrecadados nessa igreja de Bitupitá, que fica ali na rua Sete Bocas, do município de Barroquinhas, é um valor considerável, um valor muito importante, significativo e que dá para fazer muitas coisas da igreja. O pastor responsável por essa igreja é obreiro integrado, ganha da convenção, que inclusive existe a Confradesse, que é do Ceará, e a Comadesse, que é uma convenção ali paralela. E ambas pertencem à CGADB. Então estamos falando de órgãos oficiais. E também pertencente à UMADENE, que é a convenção dos ministros evangélicos ali da região, da região ali dos estados do Nordeste ali, se eu não estou equivocado. Mas para que você entenda, o pastor ele ganha do ministério, pertence à convenção, Porém, usa, segundo as informações, usa os dízimos para seu bel prazer. Sabe aquele pastor que gosta de carro luxuoso, que gosta de carro do ano, casa muito bem localizada, com aluguéis caros, gosta de estar construindo a sua casinha ali por fora? Ok, desde que seja com seu salário, não com desvio de dízimo. E aí, em contrapartida, os membros ficam à deriva, a igreja, o templo fica a Deus dará. Olha só essas fotos aí, enquanto eu vou falando aqui, vocês vão vendo essas fotos que estão passando aí, olha só. Olha o estado dessa congregação, o fungo, né, que está por fora aí. Olha essas paredes que vocês estão vendo aí, né, essas paredes todas emboloradas, olha aí, muito limo, sujeira, certo? Então já está, e segundo informações, já foi levantado ofertas especiais para pintura do templo. Mas, não chegaram a pintar. Parece que na hora ali a oferta foi para outros destinos. Os dízimos dessa igreja não é visto pelos membros, porque elas são usadas aí para algumas situações mais particulares do pastor dessa igreja, cujo nome não vou mencionar. E a igreja fica nessa situação. As informações, que daí, isso é muito particular, ou muito peculiar, que o pastor, ele gosta muito de se auto-apacentar, né, apacenta a família, apacenta a si próprio, mas deixa os membros sem aquele ensino básico, né, aquele ensino bom da palavra, deixa a igreja sem muita grama verde, parece que tem alguns problemas dessa natureza por ali. Mas eu quero me ater apenas na questão administrativa financeira. Os dízimos é para manutenção do templo. Lembra o que diz lá? Trazerem todos os dízimos da casa do tesouro para que nela haja mantimento? Manutenção. Manutenção. Aí alguém diz, não, mas o dízimo antigamente não era dinheiro, era comida. Mas vamos falar dos dias atuais? Já que os dízimos hoje é dinheiro, então aplique esse dinheiro na congregação, na reforma do templo. Olha que situação que vocês viram nessas fotos, né, e enquanto eu vou falando, eu vou botando, reforçando aí mais algumas fotos para vocês verem, a situação que está, né, me parece aí que tem uma rua que passa aí ao lado desse templo, tem uma casa do lado, e está tudo, está sujo, está sem pintura. E aí alguém disse para mim o seguinte, olha, eu não consegui fazer foto interna do templo, mas por dentro também as paredes estão encaruchadas, estão todas com fungos. Há inclusive um problema sério de, de repente, de saúde, ali das pessoas que convivem com esse ambiente contaminado. Deixo aqui esse alerta à igreja Leleia. de Bitupitá, no município de Barroquinhas, na rua Sete Bocas, ali na região de Fortaleza, pertencente ao Estadão do Ceará. Meu respeito a todos os cearenses, meu respeito aos nordestinos, pessoas cabra macho, né, batalhadores, e que estão passando por essa situação. lamento mesmo, lamento a situação que está essa congregação. E vocês aí do Ceará, vocês aí de Bitupitá, do município de Barroquinhas, vocês podem resolver esses problemas. Podem. De que forma? Bom, vocês são dizimistas. Todos dizimistas se tornam um associado. E diz a legislação de associados, que os associados têm poderes para administrar uma associação má-administrada. Vocês podem se reunirem, vocês podem tirar o pastor, vocês podem eleger novo pastor. Por aí, está em suas mãos. Primeiro passo é esse. O segundo passo. São dizimistas? Então faz o seguinte, não entregue mais seus dízimos na tesouraria. Não entregue mais. Guarde os seus dízimos, junte um grupinho de irmãos ali, de membros ali, vão até o material de construção, comprem tintas, lixem essa igreja, pintem ela por fora e façam valer o emprego dos dízimos de vocês nas igrejas. Isso aí só vai continuar acontecendo se vocês continuarem dando seus dízimos para o pastor, comprar carro novo, casa luxuosa, filhos em autoescolas, filhos em colégios particulares e vocês aí passando necessidade de ter um ambiente melhor, mais aconchegante para servir a Deus. Então não façam isso. Não levem mais seus dízimos para a igreja. Fiquem consigo, comprem as tintas, comprem lixa, comprem massa corrida, comprem o que precisar e reformem vocês a igreja. Porque a igreja não é do pastor, a igreja é de vocês, vocês que são membros. Pastor amanhã depois vai embora e vocês continuam. Tá bom? Gente, espero, foi muito rápido aqui essa denúncia porque trata-se de um caso bem restrito, bem direto, mas eu agradeço as pessoas que contribuíram para que a gente tivesse essas informações. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo lá o pessoal do Ceará. Mande esse vídeo aí pra frente para que todos possam saber o que está acontecendo. Se inscreva no canal, viu? Se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber novos vídeos que agora vai ser mais rotineiro e é claro, deixe seu comentário lá embaixo independente de como seja. Agradeço a vocês por estarem ainda conosco e a gente volta com mais vídeo. É claro que eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz e claro que vocês sempre tenham muita luz, vida e amor. Até a próxima pessoal e se inscrevam em nosso canal. e se inscrevam em nosso canal.